Gente, prestem atenção aqui. Olha o resultado de um cálculo que eu fiz de uma conta do FGTS. Prestou atenção? Quase R$ 67 mil. Isso aqui é um parecer técnico elaborado por um sistema totalmente automático. E eu vou fazer o seguinte, sortear três acessos durante um ano a esse sistema. E nesse sistema, além da revisão do FGTS, você pode fazer também a revisão de contratos, de empréstimos, contratos de financiamentos, enfim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Parecer técnico, você vai fazer isso e cobrar das pessoas para trabalhar com isso. Tanto aqui no caso do FGTS, bem como no caso das outras opções, revisões de contratos bancários, por exemplo, para execução de sentença. Então você vai ter esse sistema e vai trabalhar na sua casa. Você não precisa sair de casa e você vai emitir. A pessoa liga para você ou você vai lá e oferece seu trabalho. Quer que eu faça um parecer técnico para você? Pega aí o seu extrato e cobra, sei lá, R$ 100. Estou dando aqui um exemplo. Não sei quanto você vai cobrar. Cobra R$ 100 do cara para emitir um parecer. Eu vou te dar o acesso por um ano. Por um ano. Vou fazer três sorteios. Vai ser três pessoas beneficiadas aí com esse sorteio. Então eu vou deixar o link para que vocês comprem depois e o sorteio. Como participar do sorteio? Você vai vir aqui. Eu vou deixar o link do site. Vai estar VS Previdenciário. Por quê, pessoal? Segurança. Porque muita gente vai querer ganhar isso. Então eu tenho que ter segurança aqui no sorteio. Eu vou fazer um vídeo gravando o sorteio. Vai funcionar da seguinte forma. Você vai acessar o link da página VS Previdenciário, que é o nosso blog. Aqui do lado esquerdo, do lado direito, perdão. Se você estiver pelo computador, né? E no celular vai ficar na parte de baixo. Na parte de baixo você vai rolar até embaixo para achar aí. Mas no computador geralmente aparece aqui do lado direito. Você vai vir, procurar por isso aqui. Está vendo? Seguir por e-mail. Aí você vai digitar o seu e-mail. Deixa eu ver. Já tem um monte de e-mail. Coloquei aqui o meu e-mail, por exemplo. E vou clicar em confirmar. Quando você fizer isso, eu vou receber o seu e-mail. E aí eu vou te mandar um e-mail pedindo o seu nome. Tá? Por quê? Seu nome completo e mais alguns dados, que é para você acessar o sistema. Você vai acessar esse sistema aqui. Quer ver? Deixa eu retornar aqui. Só para mostrar para vocês. Aqui, você vai se deparar com essa tela. Está vendo? Os melhores sistemas de cálculos judiciais do mercado. Então, você vai clicar aqui, acessar agora. Cliquei em acessar agora. Como eu já estou logado, já vim parar aqui na minha página. Mas no seu caso, como você não tem acesso ainda, você vai se deparar com essa tela. Perfeito? Então, entendeu o procedimento? Se não, me manda mensagem aí abaixo do vídeo para que eu tire as suas dúvidas. Um excelente sistema. Adorei esse sistema. Forte abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí